Música Ai, se Deus me desse o poder De novamente eu ser Tudo que eu fui no passado Deixava minha velhice Voltava a meninice De um garoto em dia abrado Mas Deus que é tão poderoso E sabe bem o que faz Se velho sou perigoso Garoto eu seria mais Quem me conheceu a tempo No meio da criançada Diria então por exemplo Que eu não mudei quase nada Mas sou juízo do velho Pode dizer quem quiser Se perde completamente Quando vê uma mulher Música Ai, o velho perde o juízo Vê no mundo um paraíso Sente pulso ao coração Esquece a sua idade No meio da mocidade O velho torna um soltão Nos lábios um sorriso branco Irradiante simpatia Embora os cabelos brancos O velho está em dia Não troco a minha velhice Pelo mais novo rapaz Fazendo as minhas tolices Eu passo todos pra trás Já tenho selecionado Mulheres bonitas e feias Tenho lábios calejados De beijar mulher alheia Tchau, 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 tchau Amém.